Bom dia, bom dia, bom dia galera, começando mais um vídeo, mais um dia de expedição no Amazonas E hoje a gente vai contar muita história pra vocês, trazer muita curiosidade Diretamente aqui do sítio Vaiana Poranga, no arquipélago de Anavilhanas, né? É quase oito horas da manhã agora, acabamos de acordar Vamos tomar um cafezão aqui agora, mostrar pra vocês o café do pessoal A gente vai comer uma mandioca, uma calabresa, um ovinho, uma tapioquinha Junto com castanha do Pará, aqui eles tem os ouriços, que eles chamam, vou mostrar pra vocês também E depois a gente vai desbravar aqui o sítio, fazer um pouquinho de pesca, pescar um pouquinho na verdade E também terminar a parte do açaí, no vídeo anterior, se você não viu, pausa esse Vai lá, dá uma olhada, pois é a continuidade Então a gente colheu o açaí e agora a gente vai fazer e mostrar pra vocês aí Saímos ali da comunidade Viemos aqui num sítiozinho abandonado O pessoal diz que aqui tem bastante, pede frutas, né? Então vamos lá dar uma olhada e mostrar também a casinha abandonada aqui Geralmente o pessoal abandona esses lugares, né? Porque se torna escasso a fonte de renda deles Pois muitos ribeirinhos vivem exclusivamente do turismo, né? Só que quando o turismo acaba nesses lugares, eles acabam mudando, procurando outros lugares que possam trazer fontes de renda Então esse é um dos principais motivos a gente às vezes encontrar lugares abandonados Como é que chama essa árvore, Jonathan? Mariseiro Mariseiro E essa fruta é da árvore? Essa fruta é da árvore, é mari Isso aqui serve pra tomar café de manhã É muito gostoso pra comer ele assim, normal E essa aqui toda mordida foi cutia? Foi, foi, bicho Cutia que não comeu As duas Caramba, que legal Vamos provar Pra ver o que isso aqui lembra O cheiro lembra manga Aquelas mangas pequenininhas, né? Que a gente pega no pé, principalmente em Minas, né? É gostoso, é doce Mas não consigo assimilar alguma coisa Eu acho que é uma coisa única Mais uma fruta do Amazonas E é bem interessante Que aqui, ó É caroço E ela tem pouca polpa É bem fininha a polpa Lembra um pouco o Tucumã, né? A questão de coloração E o tanto de polpa que tem O resto é caroço Às vezes a gente olha e acha que o caroço é pequenininho A maior parte é caroço Olha só Mas eu não sei o que assimilar Mas o gosto é bom O gosto é bacana E ali tem um pezinho de cupuaçu, galera Vou mostrar pra vocês aí, ó Isso aqui, pra quem não conhece, ó É um cupuaçu Que é uma árvore de cupuaçu Pelo jeito ela não cresce muito Isso aqui fica grandão? Tem árvores que se desenvolvem e ficam grandão Tem árvores que ficam pequenas, assim, ó Mas assim, esse tamanho aqui Ela já dá na base de uns 20 25 cupua Caramba, que legal Vou colheir E esse aqui tá verde? Esse aí tá verde O que a gente faz geralmente com isso aqui? É muito suco em São Paulo, né? Nós conhecemos só muito suco Como é que prepara isso aqui, Jô? Esse aqui Ele tem, ele Ele é quebrado Ele parte assim Igual o cacau Ele parte ele A gente parte ele Tira a polpa dele O caroço todinho Aí corta na tesoura Só a carne dele Separa o caroço O caroço a gente pode fazer doce A gente pode fazer outras coisas Só do caroço mesmo E da polpa Faz de tudo Faz Tudo que é tipo de líquido Mas até licor também No mercadão tem licor de cupuaçu, galera É Só que esse aqui tá bem verde Esse tá verde Quando ele tá madurinho Ele fica bem molinho É E fica cheiroso Ele solta aqui, ó O toco dele, ó E esse toco dele aqui Fica muito cheiroso Você chega de longe no cupuzeiro Ele já sente o cheiro Se tiver cupu maduro caído no chão Já sente o cheiro de longe já Galera, olha que vista Ao fundo, incrível Isso aqui, ó E aqui o pessoal Tinha um banco antes, né Ficavam aqui apreciando o rio Esse daqui atrás de mim É o Rio Negro Como eu já mencionei pra vocês Em vídeo anterior Toda essa área Todo esse arquipélago De anavilhanas É banhado pelo Rio Negro, né E o pessoal que morava aqui Tinha o privilégio Dessa vista incrível E às vezes a gente paga muito Pra ter essa vista E o pessoal tinha aqui De forma gratuita Incrível A imagem aqui ao fundo E bem aqui do lado, pessoal Tem uma outra coisa muito incrível Que é uma árvore de castanha Uma castanheira Aquela castanha do Pará Que a gente conhece, né Eles aqui chamam de castanha Em São Paulo Eu conheço como castanha do Pará Você que está assistindo nosso vídeo aí Como que você conhece aí Na sua cidade No seu estado Como que vocês chamam Eu vou mostrar pra vocês a árvore E depois eu vou mostrar também O ouriço E contar um pouquinho mais Aqui como vocês estão vendo A árvore aí Se chama castanheira, né Dá um fruto chamado castanha E assim Como o Daniel estava perguntando Se a gente subia Pra tirar a castanha Não Ela não é apanhada Ela é colhida Ela cai da própria Ela cai Quando ela estiver madura Ela vai cair Com a própria natureza, né Aí a gente vai e colhe no chão Às vezes a gente chega assim, ó Que está igual pedra Embaixo de castanheira A gente colhe tudo Quebra Tira a castanha Aqui nós vamos mostrar um pouco dela Aqui, ó Como ela caiu aqui, ó Tem uma lá em cima E a outra caiu, ó Aqui é ela, aqui, ó Aí a gente pega ela Corta ela todinha Tira a castanha Aí tem gente que vende Tem gente que come Nós colhe pra comer Ah, legal Vamos levar essa aí pra comunidade E lá a gente vai mostrar pra vocês Como que é aberto esse ouriço aí E como é por dentro Agora, galera Vou mostrar pra vocês Como se abre o ouriço de castanha Pra tirar essas castanhas aqui, ó Que já estão tiradas Isso daí, pessoal Aquele ouriço que a gente trouxe, ó E o seu do facão Dá pra vocês perceberem, ó O ouriço da castanha Ele é bastante duro E é muito ruim pra tirar Alguns são mais fáceis de tirar Outros são mais duros Esse aqui, como vocês estão vendo É mais fácil, ó Já consegui abrir, ó Como é que é o miolinho aí dentro? É, ó Aqui, ó Dá só uma olhada, galera Isso daqui, ó Do lado de fora É o ouriço, né Que a gente chama de ouriço aqui E aqui dentro tem as castanhas Que são todas essas aqui Do lado de fora Olha só que incrível Ficam todas amontoadas aqui, ó Olha só que legal O Jonathan vai tirar aí pra gente ver É isso aí É isso aqui, ó Usa pra alguma coisa, Jonathan? Sim, se usa pra fazer artesanato Aqui, a gente Às vezes a gente tira certinho aqui, ó A gente faz o pote Faz várias coisas Até bonecos a gente faz de ouriço de castanha Show Serve pro artesanato É, galera É incrível esse contato que eu estou tendo aqui com eles Aprendendo muita coisa Conhecendo a cultura Conhecendo história Conhecendo as frutas, né É um contato incrível E eu vou registrar tudo pra vocês E olha só o melhor de tudo É essa imagem aqui ao fundo, ó Esse riozão aqui E o Jonathan agora vai abrir pra vocês A castanha do Pará Acredito que a maioria conheça Mas a gente vai mostrar pra vocês aí Como que é feito o processo de descascar Eles fazem assim, né Lógico que deve ter processo industrial Pra ser mais rápido Como vocês estão vendo Aqui é a castanha já descascada E aqui a gente faz Vários comidas Tira o leite dela Principalmente é o leite, né Que o leite é muito bom Dela E paçoca Isso tudo a gente faz aqui em casa A gente come de tudo da castanha E a gente consumiu ela aí na tapioca hoje de manhã, né Hoje nós de manhã Nós tomemos café com Tapioquinha, mas com castanha dentro E é isso aí galera Pra quem não conhecia A castanha do Pará Não tinha noção de como era a árvore De como era feita a colheita Fica aí uma dica Uma curiosidade aí pra vocês E agora a gente vai dar continuidade No processo do açaí No vídeo anterior A gente fez a colheita, né No açaizal E agora a gente vai preparar o açaí E mostrar aí como é feito Esse aqui galera Aqui é o açaí A gente tá dando uma lavada nele Colocou ele nessa água aqui Só pra limpar E daí a gente Colocou uma água aqui Pra ferver Essa água aqui tá fervendo A gente vai jogar Aqui dentro Marquinhos, qual que é a função Dessa água quente aí? É pra amolecer aqui o caroço Vai amolecer Então aí a gente vai tirar a polpa dele Ah, essa casquinha do açaí Isso é solta com água quente? Solta com água quente Não muito quente E nem muito fria Legal Vai colocando e vai mexendo Vai mexendo Até uma porção Que quando você consegue Segurar aqui, ó Se for muito quente Ele não amolece Ele passa do Passa do ponto Aí ele fica encruado E aí ele não Não consegue amolecer Aí agora a gente tem que aguardar Uns 20 minutos 20 minutos e meia hora Pra ele dar uma amolecida Olha aqui é aquela parte do açaí que a gente começou lá Que a gente botou água quente Aí antes Aí antes a gente descansou Apenas uns 30 minutos Aí pra ele amolecer Agora a gente vai Pilar ele Pra fazer o vinho Aqui ó Como você pode ver Aqui ele já está no ponto de ser pilado Pra fazer o vinho É tudo manual aqui Aqui não tem nada industrial Aqui é feito na hora E tomado na hora também O açaí daqui do Amazonas Galera Esse processo de pilar Ele faz Com que a casca do açaí Se solte do caroço E aqui ele vai ficando trituradinho Essa casquinha Porque o que a gente realmente consome É a casquinha do açaí Então ela não solta fácil Vocês podem ver Que o pessoal usa algo aqui Realmente pesado As garrafas que estão cheias de água E você vai Batendo com força E uma coisa bem interessante É que esse carocinho Ele não quebra fácil Então você ficar batendo aqui Ele não quebra Ele só faz com que a casquinha do açaí Realmente saia Então isso é bem interessante Esse daí que sobrou Marquinha A gente faz o que? Já vai pro rio Por causa Pode ver que o caro está limpo Já foi tirada a polpa dele todinho Então ele já vai pra cá Porque ele serve de alimentação Para os peixes E a semente ainda faz artesanato Faz artesanato Agora o processo final Já é Passar aqui nessa peneira E já ir para a mesa Para servir para o cliente Esse processo da peneira É para tirar o que Marquinhos? Essa borrazinha que vai ficar aqui Da casca Daquela polpa dele Então vai ficar tudo aqui nessa peneira Vai passar só o líquido Esse aqui é o melhor momento De fazer o açaí É que nós vamos tomar ele E agora Como vocês estão vendo aqui Vamos servir aqui Para provar o açaí Para ver como é que ele está gostoso E aqui Nós temos a tapioquinha Que eu falei para vocês Que é feita diretamente da goma Diretamente da mandioca Tirada a goma Da goma Que vem a tapioquinha E esse aqui Vamos lá Marquinhos E o Marquinhos? Com farinha Com peixe Olha aqui E o açaí do Marquinhos Vai ser com farinha Esse aqui é o melhor momento Olha aqui Vocês podem ver É a farinha Que é feita da mandioca Aí É o mesmo processo Com a farinha aqui Você come com peixe frito Com peixe assado Ou uma carne Salgada também Salgada é bom demais E é isso aí galera Incrível o processo aí do açaí Galera está toda aqui Se deliciando E a gente Na cidade grande Principalmente em São Paulo A gente conhece o açaí Totalmente diferente A gente já vê ele pronto Industrializado E com diversos ingredientes Diversos incrementos E aqui Esses são incrementos dele E aqui o açaí Raiz 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 mesmo Eu espero que vocês tenham gostado Dessa demonstração Se você sabia Que o açaí era dessa forma Que era colhido Que era dessa forma Que ele era produzido Deixa aqui nos comentários Se agregou muito Para vocês aí E agora eu vou mostrar Um pouquinho mais Aqui do sítio da Dona Regis Vamos subir ali Mostrar um pouquinho Do roçado deles Os pezinhos de mandioca Ver o que mais A gente consegue mostrar De curiosidade Aqui do sítio Vaiana Poranga Em Anavilhanas Bem na hora Que eu ia mostrar Para vocês aqui Mais um pouco do sítio Mostrar algumas árvores Que tem ali no fundo E até mesmo Se a gente consegue ver Mais algum animal Infelizmente começou a chover Mas aqui passa bem rápido A chuva A gente está realmente Na época das chuvas A cheia do rio Então costuma chover E parar Chover e parar Então na hora Que dá uma paradinha A gente vai subir lá Mostrar um pouquinho mais Para vocês É pessoal A chuva deu uma pausa Vamos dar uma andada Aqui ao redor Aqui do sítio E mostrar para vocês Um pouquinho mais Aqui tem pé de Tucumã De Inajá Tem até uma plantação De mandioca Ali no fundo A gente vai dar Uma caminhada Até ali E toda essa área Aqui Ela é uma RDS Ou seja É uma reserva De desenvolvimento Sustentável Onde o próprio pessoal Aqui da comunidade O pessoal ribeirinho Eles têm Legalmente O direito De tirar A sua subsistência Daqui Para consumo próprio E a farinha Até que eles podem vender A mandioca Isso eles podem fazer Para terem uma renda Aí galera Se liga só No que a gente encontrou No meio da trilha Uma jiboia Olha só que lindo E lá vai ela Essa aqui é uma jiboia Uma espécie de cobra Da mata mesmo Sempre dá na mata E esse tipo de cobra Ela não tem veneno Ela morde a gente Mas não tem veneno Para Para deixar Alguma sequela Na pessoa Não tem Ou seja Ela não A gente pega assim Ou seja Ela não tem a peçonha Quantos metros Chega uma cobra Essa daí Rapaz A maior Que eu já vi Ela tinha Seis metros Caramba Que incrível Ela é da grossura De uma lata De leite ninho Olha só Dá para mostrar Um pouco mais Dela aqui Dá para vocês Perceber Que elas são Mansas Elas não A sucuri É bem diferente A coloração Sim Ela é verde A sucuri Verde e amarela Cor do Brasil Cara que incrível É isso aí galera Olha só Encontramos uma jiboiazinha Na trilha Vamos soltar ela aí Deixar ela seguir Seu caminho Enquanto a gente Vai embora Para a trilha E lá vamos nós Aqui ó A gente tem a tiririca Essa Esse tipo de cipó Ele é cortante Ele é muito amolado Você pegar assim ó Passar na sua roupa Como ele corta Ele vai enroscando É Vai cortando Aí aqui ó Para vocês verem Bem de pertinho Como é que ele é E esse tipo de mato Ele dá muito Em áreas Em áreas Em áreas Em áreas Derrubadas assim ó Que nem nosso roçado Que nós fizemos Aí ele Dá muito assim ó Fica em vários lugares Assim ó E é ruim Para a gente Se entrar no mato Desse Que aí a gente Fica tudo cortado Aqui ó Como vocês estão vendo Aqui são as mandioca Mandioca é uma Das nossas fontes De renda Que mais Que é mais Usada Utilizada Aqui no Na comunidade É a farinha Aqui a gente faz A farinha A gente faz goma A gente faz Tapioca A goma Vocês conhecem Como tapioquinha E aqui a gente Faz a tapioquinha E faz a goma Que show Tudo Tudo são alimentação Produzida da mandioca Ou seja Então da mandioca Você consegue tirar A farinha Consegue tirar O tucupi Que é aquele caldo Que utiliza E consegue ainda Tirar a goma Para fazer a tapioquinha Que a gente em São Paulo Conhece como tapioca E faz a tapioca também A tapioca branquinha Que é o beiju Não a tapioquinha A tapioca Ah o grãozinho De tapioca Legal Em São Paulo galera Eu menos não vi Mas é uns grãozinhos Em flocos De tapioca Que eles consomem muito No açaí aqui também E é isso aí galera Aqui no sítio A gente tem muita coisa Para conhecer Muita cultura Muita história Eles tem esse roçado Aqui Essa plantação De mandioca Que também é Para o sustento deles Além do turismo Então isso é bem bacana E é isso aí galera Saímos do sítio Vaiana Poranga Estou aqui no centro De novo aerão Daqui a gente vai pegar o carro E vamos dirigir Até Presidente Figueiredo Para você ter uma ideia De distância Até Manaus São aproximadamente Três horas e meia Dirigindo De Manaus Até Presidente Figueiredo Mais uma hora e meia Só por esse percurso Já vale o like A sua inscrição né E galera Presidente Figueiredo É conhecido como A terra das cachoeiras E não só das cachoeiras O lugar tem mais de Cento e vinte cachoeiras Catalogadas Mas também tem Diversas lagoas Muita caverna E muitos esportes radicais Nosso guia vai levar A gente em lugares Muito bacana Dando um spoiler Para vocês A gente vai conhecer A Lagoa Cristalina A água é transparente O lugar realmente É incrível E a gente vai trazer Um vídeo Não somente dela Mas de outras Aí também E é isso aí galera Já se inscreve no canal Deixa o seu like Para não perder Nenhum de nossos conteúdos Obrigado por acompanhar a gente Um grande abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo